Olha, eu começo hoje aqui na Ótica Estilo de uma maneira diferente. Não vou falar da marca e não vou mostrar os óculos por enquanto, porque eu tenho uma dica bacana pra dividir com vocês. Olha esse porta-óculos, tem tanto na versão preta como na caramelo. Sim. Onde você pode estar guardando os seus óculos. Quantos são? Quatro peças. Quatro peças. Olha que interessante. Você coloca os óculos aqui, ó, assim. E aí você guarda eles assim, bonitinho, tá? Pode levar pra viagem, você vai pra praia. Isso, coloca no cantinho da bolsa, não ocupa espaço, nada. E fica protegido. Nossa, fantástico, fantástico, olha só. Então, como eu falei, tem no preto e tem no caramelo, tá? E eles vendem aqui. Então, você que se interessou, pode mandar o WhatsApp, eu ligar pra eles e se reservam pra vocês, tá bom? Bom, vamos falar do que hoje? De Tiffany. Tiffany. Desejo de todas as mulheres, né? Isso. Vamos lá, o que que tem nessa coleção? Vamos começar com esse receituário, Gra, nesse tom mais claro que tá se usando bastante. Bonito, né? Ele traz um detalhe, a linha Ti, da Tiffany. Um detalhe aqui, no Madri Pérola. Ai, que lindo. Muito bonito. A ponteira da haste, ela acompanha a cor da armação e traz o detalhezinho da cor da Tiffany no final da ponteira. Depois nós temos essa daqui, olha. É o Demi, que é o marrom tartaruga, com a tonalidade do Tiffany na parte interna da armação e a lateral dela inteira cravejada em cristais. Nossa, é bonita a peça. Parece uma joia, né? Sim, é uma joia, uma peça. É uma joia. É uma joia. Depois você tem uma peça, pra quem gosta de peças coloridas, esse tom puxando pra esse verde, com a haste também no animal print. Bonito, tá moderno esse, né? Tá bem chique. Bonito. Muito bonito também. E os pretos, que são os modelos mais tradicionais, né? Com a haste combinando no metal, no rosé gold, com a ponteira em preto. E esse daqui, um tom mais claro, transparente, com o grafite na haste. Olha esse aqui, ó. Vou mostrar esse aqui. Olha que diferente. Na linha de solar, né? Ela traz essa combinação desse tom. É um azul meio cinza, né? É, e tem um detalhe aqui. E tem um detalhe na lateral. Aqui, ó. E essa peça aqui também tem, olha. Um acabamento na lateral, com um tom de azul um pouco mais escuro, e a lente no degradê. Essa lente dele é colorido total. Nossa, lindo mesmo. Muito bacana. Tá vendo só, gente? Modelos lindos você encontra na Ótica Estil. Hoje a gente falou de Tiffany. A gente falou de porta-óculos. Gente, isso aqui é uma necessidade, que toda mulher tem que ter, né? O homem também. E não só de grau de sol. Mas, por exemplo, eu tenho alguns óculos de armações de receituário. Sim. E é uma forma de você organizar na sua casa, né? Não só pra viagem, mas deixar tudo organizadinho, num cantinho bonitinho. Aí você vai saber onde que vai encontrar todos, né? Exatamente. Você acaba deixando um aqui, outro ali. Porque hoje, às vezes, a pessoa faz, além de um óculos multifocal, ela faz um óculos pra meia distância e perto, que é pra uso no computador e leitura. Então você acaba tendo mais do que um par de óculos. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tá aí, gente. Uma super dica pra vocês aqui da Ótica Estilo. É, mas vamos deixar os contatos. O endereço é Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite, o telefone 3411 6722. Gente, olha que fofura. Pra você que tem estilo, o Ótica Estilo.